Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal Classify Carros Hoje temos aqui um Volkswagen Up na versão Cross Um hatch de qualidade, um veículo completo, veículo de único dono, todas as revisões feitas em concessionária E pode ser seu, ele está disponível aqui no nosso showroom da Classify Carros E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos dessa versão O Up traz faróis de milha Rodas de liga leve Aero 15, com perfil do pneu 135-60 Veículo extremamente bem cuidado pelo seu antigo proprietário Traz também indicadores de seta no retrovisor Traz o seu interior revestido em tecido E com detalhes exclusivos da versão O banco do motorista apresenta ajuste de altura Soleiras personalizadas Vidros elétricos nas portas dianteiras Ao comando do motorista temos o travamento central de porta Ajuste elétrico dos retrovisores Volante com regulagem de altura E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave do Cross-Up Uma chave canivete com aberturas de porta e de porta-malas O veículo traz uma central original da Volkswagen Uma central MP3 de ótima qualidade Com entradas Bluetooth Com entradas MP3 e auxiliar Temos os comandos de ar-condicionado Ar-quente e desembaçadores Ainda no console central temos porta-objetos Tomada 12V Um câmbio automatizado de 5 velocidades Veículo entrega um pouco mais de 80 cavalos de potência Veículo muito novo Veículo com um pouco mais de 65.000 km rodados Um volante revestido em couro com uma pegada muito macia Um veículo muito divertido de guiar Com detalhes em black piano no volante Temos as molduras do painel central Todas Temos a moldura do painel central Enteiramente da cor do veículo Temos um porta-luva com bom espaço E lembrando a vocês Que todos os carros da Classify Carros Contam com o certificado de garantia e de procedência Isso mesmo galera Além de ser veículo de único dono Todas as revisões feitas em concessionária Você ainda tem a garantia da Classify Carros E só aqui vocês conhecem todos os detalhes do veículo Veículo extremamente completo Um veículo para você que busca economia Busca desempenho Busca conforto O cross-up entrega tudo isso Na parte traseira Temos encosto de cabeça Para todos os ocupantes O banco traseiro do cross-up É um banco rebatido É um banco rebatível O acionamento dos vidros Nas portas traseiras São feitas de forma manual E lembrando a vocês Que para mais detalhes técnicos Especificações do veículo Fotos E o preço Vocês encontram no nosso site Que é o Classify Carros.com O cross-up também traz sensores De estacionamento Um porta-malas De duplo estágio Com um pouco mais De 280 litros Com seus bancos rebatidos Essa capacidade pode se estender E esse é o cross-up Gostou do veículo Quer conhecer um pouco Mais de perto Nos faça uma visita A gente é um test drive Nós estamos localizados Em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato É o 19-3243-6665 E esse é mais um veículo Da Classify Carros Negociando veículos E fazendo amigos Negociando veículos Tanto